Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pro Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Golang e como que você pode utilizar o Gol para conseguir criar aplicações aí, Command Line Interface, ou seja, aplicações que somente por linha de comando você consegue fazer com que elas possam ali executar as operações que você precisa. E o mais bacana desses tipos de aplicação é que você consegue passar uma série de argumentos para ela e rodar muitas vezes múltiplos serviços. Como assim Wesley? Vamos imaginar que você quer ter uma aplicação que ao mesmo tempo vai servir um servidor HTTP, uma API sua que você vai fazer lá REST, mas ao mesmo tempo você quer fazer com que essa aplicação ela também libere ali e trabalhe com GRPC. Ao invés de você ficar criando ali um monte de worker, um para HTTP, um para GRPC, por exemplo, você pode criar uma única aplicação, rodar um único comando e subir esses dois serviços. A cada dia desenvolver aplicações desse tipo é mais comum nas empresas. E eu não tenho dúvida, qualquer empresa grande atualmente e muitas, muitas delas hoje em dia já utilizam o Golang, sem dúvidas precisam desses tipos de solução. Então se você é um desenvolvedor, quer evoluir, quer crescer na sua carreira, se você quer se dar chance de aprender algo novo, principalmente se você nunca teve contato com o Golang, esse vídeo ele foi feito pra você, inclusive se você não sabe nada de Gol, eu tenho uma playlist sobre Golang aqui nesse canal, dá uma olhada, eu vou deixar o link aí embaixo pra você. Maravilha? Então bora aí evoluir nessa carreira, bora aí a criar, né, aplicações com Common Line Interface de uma forma absurdamente simples. Então bora lá, roda a vinheta e vamos codar! Bom pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito já de pedir pra você dar um joinha nesse vídeo, tá? Assinar, né? Se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Assim, sempre que um vídeo top como esse aqui for pro ar, tá? Você vai ser notificado. Um outro ponto super, mas super importante mesmo, tá? Tá rolando já as inscrições pra imersão Full Stack Full Cycle 3.0, tá? Essa imersão, ela é 100% online, 100% gratuita. A gente vai desenvolver um projeto prático como se fosse um banco digital. Legal que a gente vai emitir cartões de crédito, a gente vai fazer check-out com esse cartão e gerar o extrato bancário. Vai ficar muito top utilizando tecnologias mais fantásticas. A gente vai trabalhar com Kafka, a gente vai trabalhar com micro serviços, a gente vai trabalhar com Elastic Stack, Docker, Kubernetes. Então se inscreve aí, tô deixando o link aí embaixo pra você. Legal? Calma, então bora aí se inscrever. Vai acontecer entre os dias 5 a 12 de julho de 2021, né? Caso você esteja vendo esse vídeo agora. Maravilha? Então, sem mais delongas agora, galera. Vamos aí falar um pouco mais sobre Command Line Interface. Como eu tava falando logo no início desse vídeo, cada dia a mais a gente tem a necessidade de conseguir criar aplicações que não necessariamente elas vão rodar web. Ou, mesmo que elas rodem web, você consegue disponibilizar múltiplos serviços de uma vez só, com um único binário, por exemplo. Ainda mais quando você tá trabalhando com o Go, o Go permite com que você facilmente crie uma camada aí chamada, vamos dizer, uma CLI, uma Common Line Interface, utilizando uma lib aí que a gente chama de Cobra. Olha que show, hein? A gente vai usar o Cobra aí pra fazer todo esse processo. Então eu quero mostrar aqui na prática pra você, somente pra deixar cada vez mais claro como que você pode desenvolver tranquilamente aplicações com o Golang. Um ponto importante aqui que você vai perceber é que eu vou criar como se fosse uma regra, um coração de uma aplicação, um mini domínio, vamos dizer assim. E daí a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um web server, executando a operação desse mini domínio, e a gente também vai criar uma forma de a gente executar esse mini domínio via Command Line Interface. Show de bola? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui pra gente trabalhar. Seguinte, pessoal, eu tô aqui na Golang, tá? É uma ideia da JetBrains, você pode usar o seu Visual Studio Code, aí vai do seu Go. Somente pra você saber, eu tô trabalhando aqui com o Docker, tá? E o Docker aqui eu já tô deixando um Dockerfile pronto aqui pra nos ajudar, e um Docker Compose, que no final das contas vai subir um container aqui pra gente. Eu tô chamando a nossa aplicação de Cobra App, tá? E isso aqui eu vou deixar disponibilizado aí pra vocês no repositório no GitHub pra você poder baixar a aplicação, tá? Mas um ponto importantíssimo pra você se ligar aqui é o seguinte, se você olhar, eu já tô dando um Go Install aqui, tá? Nessa biblioteca a gente vai utilizar Cobra, legal? Então, somente pra você ficar ligado como é que a gente tá trabalhando. Então, eu vou começar a fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um Docker Compose App menos D aqui, pra gente subir aqui o nosso container pra gente começar a desenvolver, legal? Então eu vou rodar agora aqui Docker Compose PS, vou ver se o meu container tá no ar. Agora eu vou dar um Docker Exec menos IT, Cobra App, tá? A Bash, e agora eu tô logado aqui no meu container, legal? E a gente tem um volume aqui compartilhado, logo tudo que eu tô desenvolvendo na minha máquina, eu consigo ver no meu container. Então, pra começar essa nossa brincadeira, primeiramente o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou trabalhar com algo que a gente chama de GoMod, tá? O GoMod, ele vai trabalhar como gerenciador aí de dependência do Go e tudo mais. Então eu vou colocar assim, ó, GoMod init, nithub.com barra code edu, barra, é, Golang Cobra Example, tá? Somente pra gente se ligar como que a gente tá fazendo. Show? Então, tá aqui, eu acabei de criar esse cara, ele vai gerar aqui um arquivinho aqui, ó, chamado Go.mod. Esse Go.mod aqui, é o arquivinho que vai conter as integrações. Tô clicando aqui pra ativar a importação automática aqui das bibliotecas pela mini IDE, quando a gente for utilizar. Maravilha? Então, de forma geral, a gente já tá aqui com o nosso ambiente setado, é, com essa parada aqui criada aqui, né, o nosso terminal pra gente começar a trabalhar e a desenvolver. Como eu disse pra você, eu vou criar aqui uma, como se fosse um mini dominiozinho, eu vou chamar isso aqui de app, pode chamar de qualquer nome, onde a gente vai criar, basicamente, uma função, né, a gente vai criar aqui, não vai ser nenhuma função, vou criar uma struct mesmo, mas pra gente somar coisas, né, então vai ser algo pra gente calcular. Eu vou chamar isso aqui de colc, aqui pra gente, legal? Então, eu vou criar um tipo aqui pra gente, somente pra gente saber isso aqui. Se você não é do Go, a gente tá, é como se fosse uma espécie de uma classe, tá? E eu vou falar que eu tenho o A, que é um float64, que eu tenho um B, que é um float64, legal? E agora, eu vou criar um método pra esse cara. Então, eu tô falando que se colc, tá, é igual a sun, e eu vou falar que ele retorna um float64. Basicamente, quando eu coloco aqui, ó, o nome de uma variável, falando que ele é desse tipo, isso aqui se torna um método aqui pra mim. Então, não é mais uma função normal, isso aqui virou um método. E esse cara aqui, eu vou retornar C.A, mais C.B, aqui pra mim, legal? Outra coisa que eu vou fazer é criar uma função simples aqui, pra eu conseguir instanciar esse meu objeto aqui, tá? Então, eu vou colocar return, coloque aqui pra mim. Tá feita a minha aplicação, vamos imaginar que isso aqui fosse fazer um cálculo de juros, fazer milhares de coisas com regras complexas de domínio, vamos fingir que é isso que a gente tá fazendo, tá? Mas, no final das contas, eu só tô criando um pretexto pra gente fazer o nosso exemplo. Então, vamos imaginar que agora, o que que acontece? Eu quero, por exemplo, criar um web server que é capaz de resolver esse nosso tipo de problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta aqui chamada de web server, aqui pra mim. Nessa minha pasta aqui, de web server, eu vou criar aqui um arquivo, por exemplo, chamado de http, tá? Vou colocar aqui, http. Então, vai ser um web server, http bonitão aqui pra gente. E o que que eu vou fazer aqui com esse meu web server? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um type chamado server. Nesse server, eu tenho uma struct, nessa struct, eu vou ter uma porta que vai ser uma string, ou seja, aqui vai ser a porta onde a gente vai servir a nossa requisição. Uma outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou criar um método aqui pra mim, tá? Falando que ele é um handler, ou seja, é um método que, quando executado pelo web server, vai conseguir executar o nosso, o nosso, o nosso endpoint, tá? Então, pra isso, esse cara aqui, ele tem que seguir a seguinte assinatura pra receber o nosso, os nossos, as nossas chamadas. Então, ele vai ter um response writer, basicamente, que é o cara que retorna o resultado, né? E o request, tá? Que é um, é um HTTP request aqui pra gente, que ele, no final das contas, recebe a requisição do usuário. Então, quando eu quero receber a requisição, eu leio o request, quando eu quero retornar pro usuário, eu retorno esse response, que é esse w. Legal? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu quero pegar a query string que o cara tá acessando, e nessa query string eu quero pegar o atributo A, o atributo B, legal? E daí, o que que acontece? Quando eu pegar esses caras aí, eu quero poder trabalhar com esses dados pra utilizar aquela minha soma, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que A e Error, tá? Porque a gente vai ter que converter esse cara de... de... de string pra float, né? Então, essa... essa... essa parada pode fazer com que tenha algum erro. Então, eu vou colocar aqui Get, e aqui eu vou colocar A, legal? E eu vou falar que esse A aqui é um float 64, legal? Ah, é um float 64... A float 64, não. É 64. O bit size é 64. aqui pra gente, legal? E aí, eu vou fazer o seguinte, se tiver algum erro, eu vou falar, nesse caso aqui, que A é igual a zero, tá? E eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, com a letra B, legal? Vai pegar o coisa B, e agora aqui, se não, o B vai ser igual a zero. Show de bola? Agora eu vou falar que calc, dois pontos igual a app.newcalc, e eu vou falar que calc.a, quer dizer, ponto B é igual a B, e o calc.a é igual a A, e agora, eu quero retornar pro cara o seguinte, w.write, legal? Ele vai pedir aqui um byte pra gente aqui, e eu vou retornar o seguinte aqui, fmt, sprintf, e eu vou falar, o resultado é, aqui pra mim, e eu vou colocar, que é um float, aqui pra mim, legal? E depois disso, eu vou colocar aqui, o calc.sum, que é aquele método que a gente estava querendo. E então, a gente já fez, basicamente, o nosso web server. Agora, a única coisa que eu preciso é registrar os endpoints. Então, eu vou criar aqui um método chamado sserver, aqui pra mim, onde eu vou criar um método chamado serve, e esse cara vai fazer o seguinte, ele vai registrar um random func, que vai ser o seguinte, quando o cara acessar o barra, eu quero, tá, que ele chame esse nosso método aqui, tá, o nosso sum handler, legal? E agora, eu vou colocar aqui, log.fatal, eu vou colocar http.listen, end serve, e aqui, eu tenho que colocar a porta que a gente escolheu lá em cima, que o web server vai rodar. E a partir de agora, a gente sabe que o nosso web server tá pronto. Show de bola? Então, a gente tem agora um web server e a gente tem a nossa aplicação. Maravilha, Wesley. E cadê o command line interface, que é o objetivo aqui da nossa aplicação? Bom, agora a gente já tem aqui, a nossa desculpa pra botar um web server pra subir utilizando, por exemplo, algum recurso command line interface. Legal? Então, o que que eu vou fazer agora aqui pra gente? A gente vai utilizar o cobra pra que a gente possa subir o nosso servidor HTTP utilizando o command line interface. Legal? Então, você vai perceber que eu tenho o cobra já instalado aqui e o cobra, deixa eu subir bem essa parada aqui, você vai ver que ele tem aqui um tipo de um help automático, tá? Ele tem flags que você passa e qual que é o helper que você, né, o help que você pode trabalhar e todas as descrições. Nesse meu caso, eu vou colocar um cobra init, tá? E se não me engano, é package traço name é igual ao nome do meu pacote aqui que eu criei tá aqui no meu GoMod que é esse cara aqui, ó. Show? E se não funcionou, package name not set é menos menos package name. Menos menos package name. Menos menos package name. Show de bola. E agora ele falou aqui pra mim, ó, que a minha cobra application is ready, tá? Então, você vai perceber aqui que, o que que aconteceu? Ele criou um arquivo main.go pra mim, legal? Que praticamente não tem nada, ele vai executar o processo aqui do cmd, mas nessa pasta cmd ele tem um arquivo chamado root.go que deixa cada vez mais claro como que ele vai trabalhar, tá? Esse arquivo aqui, ele é gerado automaticamente, então você nem precisa mexer nele, tá? Mas nesse arquivo você vai perceber ver que agora a gente tem o nosso próprio command line interface. Como assim, Wesley? Olha só que interessante agora. Se eu rodar um go run main.go, que é o nosso programa, olha só o que vai acontecer. Primeira vez ele vai baixar o cobra, né, aqui pra gente. Deixa eu rodar de novo. Olha só, essa é uma descrição longa, cobra, CLI é isso, aquilo. então se você olhar aqui, essa é a descrição da nossa aplicação, tá? Então, olha aqui, a descrição longa e etc, tem todos os dados da nossa aplicação, porque basta a gente alterar isso aqui que a gente já tem a descrição da nossa aplicação. Mas agora, o que que eu quero? Eu quero começar a adicionar comandos pra que quando eu rod, ele execute o que eu preciso, tá? E nesse meu caso, o que que eu vou fazer? eu quero um comando que eu vou chamar de HTTP. Então eu vou chamar de cobra add HTTP e ele vai criar agora pra mim esse comando HTTP, tá? Então se você olhar agora aqui, nessa pasta CMD, eu tenho uma pasta chamada HTTP. Uma pasta não, um arquivo chamado HTTP. E nesse arquivo HTTP é onde que a gente vai rodar os nossos comandos pra gente conseguir trabalhar. Olha só que interessante agora. Eu vou rodar go run main.go e ele já vai constar agora aqui pra mim que eu tenho um help e que eu tenho um comando HTTP. Legal? E se eu dar um go run main.go HTTP, olha o que ele vai fazer. HTTP call que é esse println que ele tá dando aqui pra gente, tá? Então dá pra perceber que tudo que a gente quer rodar depois desse main.http, sempre que eu não vou dar go run main.http, ele vai executar esse cara aqui. E todas essas descrições aqui que aparecem vão estar aqui documentadas nessa parte. Basta a gente trocar. Então nesse momento já deu pra gente se ligar o seguinte, eu quero, no final das contas, executar o meu web server aqui dentro. Então nesse meu caso, o que eu vou fazer? Olha só, preste bem atenção nesse momento. Eu vou criar uma variável aqui chamado varport, que é uma string, porque o cara vai poder escolher a porta dele. E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu web server. Então eu vou falar que server é dois pontos igual a web server. E eu vou falar que a porta é igual a minha variável port aqui pra gente. Legal? E agora eu vou falar que server ponto serve aqui pra mim. E agora, em tese, se eu rodar o meu servidor agora aqui, em tese, a parada já vai funcionar. Porém, o que que acontece? A gente tem um problema que o lance da porta aqui, como que eu consigo fazer com que esse parâmetro da porta possa ser passado via command line interface pra gente. Então é nesse ponto aqui que vai rolar o seguinte pra gente, tá? Nesse ponto, a gente vai fazer o seguinte. Se você olhar aqui nesse init, você vai perceber que eu posso passar alguns comandos. Ele bota até aqui, meio organizadinho aqui pra gente. E nesse caso, é mais ou menos isso que ele vai colocar. HTTP, CMD, ponto flags, tá? E agora, se você quer uma string, você vai passar, por exemplo, um string varp. Se você quer um float, é float varp. Tudo que você vai poder passar dinamicamente via parâmetro, mudando o valor de uma variável, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou falar aqui a minha variável port. Eu tô passando aqui, basicamente, o apontamento dessa minha variável port. Por quê? Porque quando eu passar o parâmetro aqui, ele vai trocar por referência o valor e aí vai ser atualizado o port aqui. Então, na hora que eu passar o comando, ele troca o valor, ele aponta aqui, né, o valor do port, né, mudando por referência e aí o que acontece? Esse port já tá com o valor atualizado. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o nome do comando é port, eu vou falar aqui o shorthand, né, a versão compacta do comando é só p, por exemplo, o valor padrão aqui desse cara, por exemplo, é 2.4040, por exemplo, a porta, se eu não passar nada, a porta padrão é 4040. E aqui eu vou passar a descrição de como que o cara usa, o que que isso aqui faz, entendeu? Port to be used on HTTP server. Legal? Então, eu tô colocando dessa forma aqui agora. Então, o que que acontece? Somente pra ficar inclusive mais claro, tá, eu vou colocar aqui, ó, desk longa, desk long, e eu vou colocar aqui run a HTTP server. Legal? Então, olha só que interessante agora. Quando eu rodar a go run main.go, ele vai mostrar que eu tenho um HTTP server que tá escrito run HTTP server. Legal? Se eu colocar agora HTTP menos menos help, olha o que vai acontecer, ele vai falar usage, né, coloca goleng, cobra example, HTTP e as minhas flags, né, e aqui a descrição longa do que esse comando HTTP faz. Legal? E aqui tá as flags que ele usa. Uma das flags é menos P ou menos menos port. Legal? E o padrão desse comando é 2.4040. Então, o que que isso significa? Significa que se eu não fizer nada, tá, é, simplesmente vai rodar na porta até o 2.4040. Se eu quiser mudar, eu posso mudar. Então, eu vou colocar aqui, ó, HTTP e não vou passar nenhuma porta agora. Vou dar um Enter. Aparentemente tá rolando. Então, vamos fazer um teste agora aqui. Ah, deixa eu só ver se eu, se eu compartilhei aqui no Docker Compose alguma porta. Durante o que eu não compartilhei, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui Locker Exec, eu vou entrar por aqui e eu vou dar um Curl Local Host 2.4040 Interrogação A igual a 1 e B igual a 2. Legal? Vamos ver se isso vai funcionar. Aqui pra gente, é 1.000, acho que ele não somou certo o nosso resultado, vamos tentar entender o que que rolou aqui, mas a gente já vê essa parada. Agora, o negócio é o seguinte, ele conseguiu pegar aqui o valor 1? Será que ele deu algum erro na nossa conversão? Deixa eu só dar uma olhada. P2.4, bom, deu pra perceber que o nosso web server subiu, né? Deixa eu só ver se eu não fiz alguma besteira aqui no no handler. strconf 20.000 Aparentemente está certa essa parada, vamos ver. A, B, resultado F é o calc.sum. E o nosso calc, A mais B, tem que funcionar, não tem sentido. Daqui a pouco a gente volta nessa paradinha. vamos lá. O negócio é o seguinte agora. A gente viu que o nosso web server subiu, tá? E por algum motivo, né? Essa parada é... Essa parada não rodou os nossos números corretamente. Deixa eu colocar 10 aqui. Ele está retornando 1, mas ok. Está rolando aqui o nosso resultado. Vamos fazer diferente agora, tá? eu vou mudar essa parada agora aqui e agora eu vou passar menos P é igual a dois pontos 30,30 e vou botar essa parada para subir. Se eu rodar agora aqui 40,40 você vai ver que ele não conseguiu acessar. Se eu rodar agora aqui 30,30 30,30 o que que vai acontecer? Você vai ver que ele conseguiu rodar. Então, está funcionando essa parada e a gente já fez aqui o nosso primeiro comando. Legal? Então, a gente não tem mais problema em relação a isso. Porém, vamos imaginar agora que eu quero fazer um comando mesmo para eu calcular ali no terminal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, deixa eu matar esse servidor, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cobra add vamos lá, CLI, por exemplo, ok? Então, o que que acontece? A gente vai criar mais um comando, esse comando é o nosso CLI, eu vou criar aqui uma variável chamada var a, b é a, b é a nossa a, b é um float 64, é isso aí, tá me esquecendo, a, b, um float 64, e aqui, o que que eu vou fazer no final das contas? Eu vou falar que calc dois pontos igual a ap. new calc, e eu vou falar que calc .a é igual a calc .b é igual a b, show? E agora eu vou dar um fmt. println mesmo, e eu vou colocar calc .sum para ele imprimir na tela aqui para a gente, show? E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele esquema, cld, cmm, .flags, .float64, float64, varp, e aqui eu vou passar, aqui ó, variável a, vou falar que o nome dela é a, vou falar que a shortname também é a, o valor é zero, e eu vou falar a, value, aqui também, e aqui eu vou mudar apenas para b, value, aqui para a gente, b aqui, b aqui, e b aqui, show de bola? Então com isso agora, o que que vai acontecer? Se eu der um go run, tá, a main.go, olha agora, agora eu tenho dois comandos, um cli, e um http, se eu digitar, aqui, go run main.go, o cli, menos, menos, help, o que que ele vai aparecer aqui para mim? Ele vai falar, falar que eu tenho uma flag chamada, menos a, ou menos, menos a, que é um float, menos b, esse cara aqui. Então agora, o que que eu consigo fazer? Eu consigo fazer o seguinte, eu consigo colocar, cli, menos a, é igual a um, menos b, é igual a dois. Vou dar um enter, e ele somou, igual a três, aqui para a gente, galera. Então, o que que aconteceu? A gente conseguiu, botar, essa parada, para funcionar, tá? A gente conseguiu, realmente, fazer, com que, com dois comandos, que a gente tenha, a gente consegue, trabalhar, de uma forma, muito mais bacana, tá? Você consegue desenvolver, todas as suas aplicações, e perceba, que, esse cobra, ele fica, no edge, né? Praticamente, ali na borda, da sua aplicação, e você pode integrar, facilmente, qualquer coisa, aí com ele. Maravilha? Show de bola? Agora, vamos resolver, o nosso mistério, do HTTP, porque, eu não vi erro aqui, galera. Vamos ver, rapidamente, aqui, HTTP, quer dizer, o nosso calc, tá certo, porque ele somou, o main, não preciso mexer, o root, não preciso mexer, o docker compose, aqui, não preciso mexer, esse é HTTP.go, ele pega, se não é zero, ele pega, se não é zero. Galera, isso aqui tá certo, deve ser alguma coisa com o curl, da forma como que eu tô digitando. Vou tentar fazer o seguinte, curl, abri em parênteses, abri em chaves, dois pontos, 30, 30, barra, A, julgação A, é igual a 1, e B, é igual a 2. Eu não tava colocando as aspas, e talvez, quando não tem aspas, ele não vai pegar esse é comercial, ele vai pensar que esse é comercial, é de outra coisa. Vamos ver se agora funciona, vamos lá. Ah, agora sim, o resultado é 3, aqui pra gente. Então, funcionou, é isso mesmo, tá? Nosso web server, eu subi ele aqui rapidão, né? Pra gente conseguir botar ele pra funcionar, então, tá funcionando. Show de bola, galera? Show de bola? Então, o que eu acho aqui pra você, tá? Que toda vez que você refletir em criar uma nova aplicação, crie ela de uma forma mais desconectada do mundo, por quê? Se você conseguir fazer isso, fica fácil você encaixar um web server, um servidor de RPC, tá? Você conseguir, criar command line interface, né? A pessoa conseguir digitar e ter acesso, né? Já pensou reescrever tudo, somente porque você quer mudar a forma de como que as pessoas vão chegar na sua aplicação, né? Ah, agora eu quero botar um Kafka, eu posso mandar e botar o consumer do Kafka rodando. Ah, agora eu quero botar com o RabbitMQ, eu boto o consumer do RabbitMQ rodando. Tudo ali por linha de comando, e você não tem mais que ficar se preocupando. Maravilha? Meu povo, seguinte, super agradeço, se você chegou até aqui, né? Nessa parte do vídeo, e se você chegou aqui, eu acredito que esse vídeo, de alguma forma, deve ter gerado valor pra você. Legal? Então não esquece, tá? Dá um like aqui nesse nosso vídeo, assina o nosso canal, me segue no Instagram, arroba dev full cycle, e não se esquece, se inscreve aí, tá? Participa da imersão full stack, full cycle 3.0. Vai ser um evento absurdamente fenomenal, online, 100% gratuito. Um grande abraço pra vocês, tudo de bom, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal full cycle. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti